Oi, eu sou a Tati P. Castelli. Dia 21 de março é o dia da pessoa com a síndrome de Down. Na arquecemia, no par 21. Síndrome de Down não é doença. Também não se fala a palavra por dor. Se fala a pessoa. Viu? Você tem alguma dúvida com a síndrome de Down? Ele precisa pra mim, não pros meus pais. Ixi, que música mais triste. Quem não coloca mais animais pra falar da gente? Eu posso fazer de tudo. Opa! Quase tudo. Conhece uma pessoa com a síndrome de Down. Descubra que ela é capaz. Isso é inclusão, informação. Que diminui preconceito. Se você é um pai ou uma mãe com filha com deficiência, é só respeitar o que estimulam seus filhos. Cada um a cada um. Cuidado com o que você vai falar sobre a pessoa com deficiência. Isso pode nos magoar. Isso não é tudo acontece pra mim também. Não é nem achar que se trata da síndrome de Down. Porque isso não é um contadinho. Nós, como a síndrome de Down, não somos especiais. Isso não é legal pra gente. Eu, pessoalmente, não gostaria de ser mais especial. Eu gostaria de ser tratado como qualquer. Tudo junto, misturado. A nem inclusão. Nós temos direitos e deveres. Nós fazemos de tudo. Aliás, quase tudo. É curtir, sair, beijar sozinho, morar sozinho, namorar, casar, trabalhar. Pra terminar, criança e criança, adulto e adulto. Poxa, a gente não quer ser protegido. Você quer tratar de uma pessoa qualquer.